Vamos pro Marcão, vamos mostrar o que o Marcão postou hoje, o nosso campeão do mundo, o goleiro Marcos do Palmeiras. Tá lá, boa noite seus malvadão, tá aí o post do Marcão, uma risadinha ali no canto da tela pros malvadão. E aí a postagem que o Pilhado se referia, que o Flávio Prado trouxe à tona, que tapa na cara, hein? O Atlético Paranaense postou hoje no seu Twitter, agora há pouco, hoje a grama sintética fez a diferença de novo. Tá lá, o Renato Gaúcho contou a grama sintética do 2x2, que é a grande vantagem da grama sintética. O Maracanã, que a gente cobra tanto que demora pra mudar a grama, mudou rápido, em uma semana ele mudou a grama. Pois é, ficou pronto, rapidinho. Olha, eu sou fã dos caras que tem coragem de falar o que vem na cabeça, de dar declarações polêmicas, mas tem um risco, tem um custo. É nessas horas, você é cobrado pelo que você falou, não tem jeito Renatão, os vídeos estão aí. Já temos super chat pra colocar na tela? Vamos lá, o que você que tá participando quer falar? Quantos estão doando? Não quero ver 5 reais os caras. Olha o Scosso, ele já tá pagando o nosso salário aqui, o Eric Scosso. Toda semana. Parabéns Flávio Prado. Tamo junto, Eric. É pro Flávio, essa tá 100% quando diz que o Flamengo não tem jogadas ensaiadas, trabalhadas, e que só depende de individualidades. Hoje o Flamengo é um amontoado de jogadores valiosos. Próximo super chat. O Diego Viviani. Respeita o Flávio Prado. A energia da pilha do pilhado tá acabando. 10 conto do Diego. Legal. É verdade, tá acabando. 5 reais. Um balde de água fria pra imprensa que dá títulos antecipados aos ditos favoritos. Cuidados com o Palmeiras, pois o Flamengo já é o campeão da Libertadores. É um italiano, Irailson. Emerson mandou 5 conto, falou que só queria ter no mínimo 3 Michael e 2 Ramon nesse jogo. Então tá. Austrália, 10 dólares. Ele não tá aparecendo o nome. Do Roger, que falou que delícia ver os fanboys revoltados. Para os fanboys, o Tite com 99% de aproveitamento é ruim. Mas o Apolinho é um deus. Nilson é a prova de que idade não significa sabedoria. Não, eu não combinei que era mais caro pra xingar aqui a galera, ficou ofendendo aqui. Flávio estava certo. É, o Roger Almeida. Tá bom, mas pagou em dólares. Então tudo bem. Ó, o Antônio mandou 20 dólares. Youtuber, abraço o Apolinho 2.0 e chora. Peça a bênção do pai Flávio. Pai Flávio, bênção. Vá te catar, meu filho. Amém, pai Flávio. Chupa, chupa a torcida do Bento do Morumbi também. Igreja Nossa Senhora de Flávio Prado em Melbourne. Eu sou da Nossa Senhora, não é minha igreja? É o dos fundadores da nossa igreja. Igreja de Melbourne. Em homenagem ao Flávio. 50, aí sim, Joe. Aí pode falar o que quiser. Esse Flamengo aí que é o favoritas contra o Palmeiras. A organização hoje parecia de time de Várzea. Todo contra-ataque era sufoco. É verdade. Só que no primeiro tempo o Flamengo mandou no jogo, né? Mas não achou o gol. O Carlos Eduardo deixou vintão aí pro nosso YouTube. Falou, deixa de falar que o Flamengo não tá jogando nada. E se retratem com o mestre Flávio Prado. Pilhado, peça desculpas ao Flávio. Igreja Flávio Prado. Amém, que isso? Tá formando um monstro. Igreja Flávio Prado. Deixa-se, Igreja. Deixa-se, Igreja, se o Flamengo ganhar libertadores. Ó, vampeta engraçado demais. Tchau a todos os veículos de comunicação. Foi sensacional. Um tchau pra FM aí, pra todos os veículos de comunicação. Falou, galera. Super chat irado. E você participa do programa com a gente. E, Fred? Hoje a Igreja Flávio Prado ganhou Adeptos. Hoje o pessoal tá com o cara, mano. Ele tá com moral. Tá grandão. Igual o Pedro Marques tava aquele dia, antes de tá pequenininho na semana seguinte.